Família, você que é fã do Paulinho Oloco, aqui é o Paulo. Deixa o like no vídeo e bora ver como foi a carreira do Paulinho Oloco. No interior de Minas Gerais, o senhor ganhou uma fortuna com apenas 13 anos de idade. 13 anos? E hoje se tornou um dos maiores youtubers do Brasil. Hoje você vai descobrir tudo sobre o Paulinho Oloco e sua coleção de carros que não para de crescer. Então já deixa o seu like. Caraca, eu não fazia ideia que ele colecionava carros, não sabia nada. Granalta com 13 anos. Mano. Para quem não conhece, pode até não entender o porquê de tanta fama. Mas os quase 5 milhões de inscritos sabem muito bem quem é Paulinho. Paulinho é bravo demais. E os outros youtubers que mantêm a mesma humildade de sempre. Bravo demais. A história dele começa lá na cidade de Machado, no interior de Minas Gerais. Caraca, olha o tamanho de cidade, tropa. Pequenininha, cara, que da hora. Você já tinha ouvido falar dessa cidade? Nunca. O jovem Alif Henrique, com seus 13 anos, descobre um jeito de ganhar muito dinheiro apenas jogando videogame. E sim, o verdadeiro nome de Paulinho Oloco é Alif Henrique. E não é Paulinho. Não fazia ideia que o nome dele era Alif. E muito menos Oloco. Com 13 anos, Alif, e com seu Playstation 3 na mão, descobre um jeito de upar o level de um personagem do GTA Online do zero em poucos minutos. E depois ele conseguia vender essas contas para outras pessoas. E o pessoal realmente pagava uma grana alta para já ter essas contas upadas, cheias de granas e carros. Nisso, entre seus 13 aos seus 15 anos, ele conseguia tirar 10 mil reais. Pô, 10 mil reais com 13 anos. Vocês têm noção do que é isso? 10 mil reais com 13 anos? Cara, com a minha cabeça que eu teria com 13 anos, eu acho que eu ia me entupir de skin de Fortnite, depende da época. A primeira coisa que ele fez foi contar logo para o seu pai que estava dando certo. E seu pai apoiou. Nessa época, os carros que estavam na garagem da família de Paulinho eram um Fiat Uno e um Chevrolet Corsa. Ambos avaliados em torno de 10 a 20 mil reais. E só para comparar com os carros da família, onde surgiu de uma forma humilde. E eu estou dizendo isso para vocês compararem a humildade da família com os carros de antes, com os carros que vocês vão ver nesse vídeo. Antes de investir em carros, Paulinho ainda investiu mais em sua carreira como youtuber e comprou o seu Playstation 4. E foi evoluindo. O primeiro canal. Top. Em 2015, dois anos antes do Paulinho Oloco, ele criou o primeiro canal chamado Modder. Modder era o apelido entre os seus amigos por conta das contas que ele vendia no Play 3. Enquanto no canal do Paulinho atual, a gente vê um monte de vídeos focados no GTRP, lá na época do Modder, a zoeira era diferente. Ele mostrava um monte de pegadinhas e principalmente os trotes, onde surgiu o nome Paulinho. De onde veio Paulinho? De Alife para Paulinho, a mudança com certeza é grande. Mas de acordo com ele, o nome veio com um trote passado para um motel. Nesse trote, ele ligou e falou algo. Eu sou o Paulinho Oloco. Ou melhor, eu sou o Paulinho. Não, essa é a minha imitação. E aí pronto, o nome pegou e desde então tem sido esse. Além do nome, que não é verdadeiro, a voz dele também não é essa. Até porque ele criou uma voz para irritar a galera que ele passava os trotes e também dos games. Dos trotes, ele foi evoluindo, evoluindo canais. Até que hoje o conteúdo dele é entrar em cidades do GTA RP. Que são cidades modificadas com pessoas que jogam uma vida paralela ali. Um roleplay, para simplesmente fazer o anti-RP. Que seria não respeitar nenhuma lei. Que seria não respeitar nenhuma regra dessas cidades. E simplesmente irritar todo mundo, o que é muito engraçado. Para quem joga sério, não acha. Mas para quem assiste, é bem engraçado. O primeiro carro. Pô, agora vai começar a ficar da hora. Vamos ver o carro do Paulinho. Cada vez mais. Primeiro carro dele. Eu realmente gostava de ver alguém tão engraçado e humilde como ele fazendo os vídeos. E com seus 19 anos, ele comprou o seu primeiro carro. Muito pica, tá? Muito pica mesmo. E ele ficou tão feliz que chegou até gravar um vídeo mostrando para todos o seu carro. A gente está falando de um carro de 240 cavalos de potência. Que pode atingir até 217 quilômetros por hora. Pô, nem é um carro forte, tá ligado? De 0 a 100 em poucos segundos, tá ligado? Igual uma Porsche e tal. Mas, porra, que carro lindo, cara. Que conforto. É um carro muito foda, cara. Evoke, que é o carro que muita gente sonha, custa em torno de 200 mil reais. E para quem gosta de reclamar, acha que Evoke é um carro que dá dor de cabeça, o próprio Paulinho já deu um recado. Eu não enche o saco, não. Compa o carro que você quer, então, vagabundo. Só que antes de ter o seu primeiro carro, Paulinho tinha o costume de pegar o Hyundai HB20 de sua mãe escondido. E só quem conhece bem... Pô, essa roda desse HB20 tá muito mídia, tá? Sabido o que eu tô falando. E você já vê a simplicidade e humildade da família que foi crescendo e Paulinho ajudando sua família. Pegando o carro escondido. Lá, véi. Lá em 2021, no seu canal Mother, Paulinho lançou seu grande hit de sucesso, a música Eu Já Perdi o BV. Essa foi uma música especialmente para os seus fãs, feitas completamente na zoeira, e passou dos 2 milhões de acessos. O Paulinho zoa durante toda a música, seja com a letra, quanto os seus looks, que ele aparece vestindo, que combinam super bem com ele. No vídeo a gente vê ele também falando que pega o HB20 escondido de sua mãe, apesar de não ter certeza se realmente era o carro da mãe dele ou não. Aqui a gente vê uma grande evolução da família entre um Uno e um Corsa, por um HB20 e depois por uma Evoque. Pô, mas mesmo assim, cara, um HB20 e um Evoque, pra quem é o Paulinho louco, é muito pouco, cara. De ele manter essa humildade dele de ter isso aí é muito pica, cara. Tá maluco, tropa. Tá maluco. Eu não tenho metade do que o Paulinho tem, cara. Nem perto da metade. O Paulinho louco é um fenômeno. E, pô, tem um carro de um milhão, cara. O cara, sendo quem ele é, é muito foda isso aí, cara. Muito foda mesmo. Parabéns. E se você acha que parou na Evoque, fica até o fim do vídeo. Ih? Deixa quieto, então. Porra. Aí fudeu tudo. Bora. A Porsche do Paulinho. Eu estava enganado. A Evoque foi o primeiro carro da garagem do Paulinho, mas tá longe de ser o único. Pô, achei que tinha terminado, né, Evoque? Depois da Evoque decidiu ir atrás da sua Porsche Boxster. Top. Lá no seu IG, o Paulinho divulgou várias fotos da sua Porsche e com a legenda lançou A Roça Venceu. Pra quem não sabe, apesar da cidade de Machado, o Paulinho morou durante muitos anos numa cidade vizinha chamada de Carvalhópolis. Carvalhópolis, top. E que também era conhecido por ele como Roça. Então essa legenda dele foi também uma referência para a cidade onde ele cresceu. Numa entrevista pro podcast Tica Araca Tica Cast do Bola e de Carioca, Paulinho comentou que essa paixão por carros é algo mais recente. E que agora que ele tá realmente construindo sua garagem. E uma Porsche Boxster do modelo de Paulinho pode passar... Pô, essa Boxster dele é muito linda, cara. Nossa Senhora, branquinho com vermelho, toma. ...minimamente dos 600 mil reais. Ele também comentou que levou a Porsche lá na roça pra tirar uma foto. E que ele não ficou andando na terra com o carro. Pra isso ele prefere mesmo, é uma caminhonete. Ou seja, não se preocupe, ele não colocou a Porsche em estrada de terra por muito tempo. E Paulinho foi uma das únicas pessoas no Brasil a dirigir um carro de um youtuber famoso. Um carro icônico, que quase ninguém tem. E vocês sabem de quem é? Renato Garcia, certeza. E se ele falar dele, eu também fui nele. O Skyline R34. Eu tenho vídeo nessa porra. Tanto Renato Garcia quanto Paulinho Oloco tem o sonho de ter um Skyline GTR R34. Renato Garcia tem três. Pra quem não conhece, um dos modelos do Renato é uma versão legítima de um GTR R34. E o único emplacado no Brasil até então. Que inclusive fiz um vídeo da garagem de Renato Garcia. O episódio anterior. Pra quem quiser, tá no card. Aí em cima no vídeo. E Renato tem mais dois R34. Feito na base de um protótipo, feito de fibra. Que você não fala que é um protótipo. O carro é tão perfeito nos mínimos detalhes. Ele tem um azul e um prata. E o legítimo R34 hoje tá plotado com o Braia. Aquela clássica pintura do Skyline do Velozes 2. Paulinho dirigiu o azul. Além do que, até porque foi muito engraçado ver Renato e Paulinho. Paulinho tendo sua reação com o motor do Skyline. Paulinho dirigindo uma das raridades desse Brasil. Sobre valores dessa versão do Skyline R34. Três milhões. De fibra. Renato comentou em um vídeo que se fosse vender, venderia em torno de 500 mil reais. A gente não sabe se esse é o valor oficial. Até porque é um carro único. Podendo ser pra mais, quanto pra menos. E a sua versão legítima do R34 com certeza não tem preço. Estima-se dois milhões de reais. Mas são apenas boatos. Uma realização de sonhos. Será que Paulinho vai comprar o Skyline do Renato? Pô, muito gigante, cara. A gente vê o Paulinho se divertindo. Tá maluco. Nervoso com o carro, passando dificuldades. Até porque é um Skyline. Qualquer um ficaria muito nervoso. Depois da Evoque, uma Porsche. A volta no Skyline é uma possível compra. Paulinho já mostrou que tá focado em aumentar a sua garagem. E a pergunta que todo mundo quer saber é... Qual é o próximo carro de Paulinho, o louco? O carro secreto do Paulinho. Eita, pô. Tem carro secreto? E o carro secreto do Paulinho chegou a gravar e postar várias fotos em suas redes sociais. Só que boatos rolam que ele está tentando esconder ao máximo o seu próximo carro. Durante uma live, o youtuber Aruan fez um papel de detetive do FBI para adivinhar qual será o próximo carro de Paulinho. Pô, e do nada parece um esquilo aqui, cara. Que bagulho aleatório. Eu sei qual é o carro dele, não vou falar, sei quem foi que vendeu, sei a cor, eu sei tudo sobre o carro. Mas se ele não falou, óbvio que eu não vou falar, achei que ele já tinha falado. No vídeo ele mostrou um monte de stories do Paulinho, do Renato e de vários outros para provar que Paulinho tinha sim comprado um carro novo. Dentre os três carros que podem ser do Paulinho estão um Camaro, um Porsche 911 e um Corvette. Depois disso pronto, todo mundo que é fã do Paulinho começou a criar várias teorias sobre qual seria o seu carro novo. A gente ainda não tem certeza de qual vai ser. Não até Paulinho vir anunciar ele oficialmente, mas... Eita porra, apareceu até agora o namorado da Bia novo. Puta, que pariu. Ah, que loucura, cara. Ai, meu Deus. Esses londrinenses, né, cara? Eu sou de Londrina, eu... Ai, meu Deus. Será que a gente fala quem é qual carro? Jamais. Parece que durante a live o Luqueta acabou deixando escapar que o novo carro do Paulinho é um Corvette C8. Será mesmo? Depois de tudo isso, até o momento os carros do Paulinho são Evoke, Porsche Boxster e um Corvette? O que será que vem depois? Um Skyline? Comenta aí quais são os seus carros dos sonhos e te vejo na próxima. Tá entre esses três. Tente descobrir qual é o novo carro do Paulinho e deixa aí nos comentários. Quem acertar, eu não vou fazer nada. Valeu!